Música Muito obrigada, prazer enorme ter você aqui pessoalmente, Araci. Muito obrigada e eu, olha, o programa está lindo, maravilhoso, o orgulho é todo meu. Muito obrigada. Você sabe, Regina, vamos fazer um pavê com iogurte, eu só tenho que dar um aviso rapidinho. Vamos lá. Todo mundo que ligar agora pra Top Term, 0800-770-7900, assinar a coleção Emagreça com Saúde, Regina, iogurteira Top Term de 3 litros, de graça, de presente pra você, gente. Como é que é o negócio? Exatamente. Bastou assinar a coleção Emagreça com Saúde, iogurteira de 3 litros, completíssima, de graça, de presente pra você. Que surpresa boa. 48 fermentos Top Fit, Regina, olha que espetáculo. Que surpresa boa. Pra fazer esse iogurte maravilhoso, riquíssimo em lactobacilos vivos. Saudável. Esse iogurte saudável que você sabe, Regina, toda dieta de emagrecimento sempre tem o iogurte lá pra nos ajudar. Porque o iogurte sacia, gente. Além de cuidar do nosso intestino, pra emagrecer precisamos ter ótimos intestinos. É a primeira coisa que ele faz por nós. E pra viver bem, né, Aracir? E pra viver bem, não. E pra viver bem, Regina, exatamente, pele fica bonita, tudo fica melhor. Quem tem intestino preso tem a cara amarrada, né? Pois é, exatamente. Não é legal? Exatamente. A gente vai fazer o quê? Gente, olha que delícia. Esse pavê de limão, Regina. O que que é isso, Aracir? Primeiro coloco o iogurte Top 10. Esse aqui é feito com leite desnatado, bem magrinho. Suco de limão, leite condensado, Regina. Eu quero que você volte aqui, Aracir, pra ensinar a fazer esse leite condensado. Ensinar a fazer o leite condensado. Que é tão gostoso. Gente, esse leite condensado é feito com leite em pó desnatado. Você tá brincando. Por isso que é magrinho, magrinho, com iogurte. Mas o gosto é igual. Então aqui, Regina, eu coloco as camadas. Coloco bolacha de amido. Amassadinha. Coloco esse creme maravilhoso em casa. Você vai misturar. Pera lá, é só misturar? Coloco em cima, vou fazendo as camadinhas. Por cima, Regina, aqui o que que eu fiz? Derreti chocolate meio amargo. É tudo diet, então. Tudo diet. Misturei o iogurte. Coloco em cima. Vou fazendo as camadinhas. Regina, olha que delícia. Eu posso dar os ingredientes? Gente, pode passar. É um pavê de limão com chocolate. Exatamente. Gostoso. Iogurte top term. Olha que lindo. 200 gramas de bolacha, 250 gramas de iogurte top term, meia lata de leite condensado tradicional ou diet, eu prefiro diet. Meia xícara de chá de suco de limão. Para a calda, que é essa daqui, 250 gramas de iogurte top term e 250 gramas de chocolate meio amargo. Chocolate meio amargo. Posso provar? Pode provar. O leite condensado é idêntico. Olha que delícia, gente. Enquanto a Regina experimenta, a iogurteira top term está em de graça, de presente para todo mundo que liga agora para a top term. Cinco minutinhos de promoção. Só a gente assinou coleção. Ganhou o iogurte. A iogurteira de presente, 48 fermentos, começa a pagar só o mês que vem, gente. 0800-770-7900. Escuta o que é provado. Há tempo? Pois não. A gente tem tempo para provar? 0800-770-7900. Ganha a coleção. Escuta, mas a textura é maravilhosa, Araci. Olha a textura dele. É lindo, gostoso. É textura de pavê mesmo. Gente, com esse calorão geladinho é tudo de bom. Sinou a coleção iogurteira de graça e de presente. Muito obrigada. Essa receita está lá? Está aqui, está aqui na nossa coleção Emagreça com Saúde. Que você emagrece comendo de tudo, de baixíssimas calorias. E o leite condensado você vai ensinar outro dia? Vou ensinar a próxima vez. De prometo. Quero só ver, Araci. E aí O leite condensado você vai ensinar outro dia? E aí O leite condensado você vai ensinar outro dia? E aí E aí E aí E aí E aí